E aí pessoal, como vocês sabem, foi lançado há pouco tempo o novo Mi Note 10 da Xiaomi, com tela Super AMOLED curva, bateria de alta capacidade, processador potente, 5 câmeras traseiras, sensor principal de 108 megapixels, 108 mano, cê é louco, e super zoom de 50 vezes. Pra vocês terem noção galera, hoje é o smartphone com a melhor câmera do mundo, ao lado do Huawei Mate 30 Pro, iPhone 11 Pro Max tá em terceiro, eu já importei o meu pela Banggood na cor branca, é lindo demais, em breve tá chegando, recomendo muito vocês importarem também, pois vem direto da China, além de ser bem mais barato, o aparelho é original, na versão global com idioma português, tudo certinho, tá tendo muito problema aqui no Brasil com produtos falsificados da Xiaomi, então tem que tomar cuidado, vai chegar na loja oficial da Xiaomi aqui no Brasil também, mas ninguém é louco de pagar o triplo do preço, aliás que tem muitos que pagam né, coragem. Então eu vou deixar o link do Mi Note 10 aqui na descrição do vídeo pra vocês, com cupom galera, sai por menos de 2 mil reais cara, é muito barato pelo que oferece hein. Todos os cupons da Xiaomi ficam lá no Bang Promo, tem todos os lançamentos lá, Redmi Note 8, Note 8 Pro, Mi 9, Mi 9T, o link do Bang Promo também tá aqui na descrição. Ah, e dá pra parcelar em até 12 vezes no cartão, beleza? Eu já vou explicar como faz pra aplicar o cupom de desconto, mas antes vamos às especificações do Mi Note 10 rapidinho ó. Então ele vem com uma tela super AMOLED de Full HD Plus de 6.47 polegadas, bem grande, é uma tela curva né, realmente um design muito bonito, com um pequeno entalhe em forma de gota onde fica a câmera frontal que é de 32 megapixels, pra quem curte selfies então é uma boa. O seu principal destaque galera, é claro que são as câmeras né, um total de 5. O sensor principal foi feito pela Samsung em parceria com a Xiaomi, é o primeiro celular do mundo com um sensor de 108 megapixels, é o mesmo sensor do Mi Mix Alpha da Xiaomi também. Possui uma tecnologia que combina 4 pixels em um, gerando imagens mais nítidas de 27 megapixels, mas pera aí que tem mais 4 sensores ó, telephoto de 5 megapixels com zoom óptico de 5x, sem perder a qualidade da foto, e zoom digital que aproxima uma imagem a até 50 vezes, incrível isso né. Tem mais um sensor ultrawide de 20 megapixels, retrato de 12 e 2 megapixels pra fotos macro, totalizando então 5 câmeras. Como eu informei, segundo o de ExoMark, hoje junto com o Huawei Mate 30 Pro, o Mi Note 10 possui a melhor câmera do mundo, iPhone 11 Pro Max tá em terceiro. Quanto a processamento galera, vem com Snapdragon o Snapdragon 730G de 8 núcleos, processador mais voltado assim pra games mesmo. Não é um top de linha, mas foi comparado ao Snapdragon 855, tem um desempenho muito parecido, tudo bem rápido né, e pra ajudar conta com 6 GB de memória RAM. Armazenamento interno de 128 GB, bateria de alta capacidade, 5.260 mAh, é pra ter uma autonomia muito boa. Carregamento super rápido também, meia horinha apenas, já tá com quase 60% de carga, e vem com todos os recursos da nova MIUI 11 da Xiaomi né. Não vejo a hora do meu chegar pra testar e apresentar pra vocês, é um baita celular, tudo isso por menos de 2 mil reais galera. Se quiserem importar o Mi Note 10 também, assim como eu fiz, vamos lá ó. Entre aí no Bang Promo, o link do site tá aqui na descrição do vídeo. Tem cupons pra todos os lançamentos da Xiaomi aqui. Mas vamos pegar então o Mi Note 10. Copie o cupom, clica em comprar. O aplicativo da Banggood já abre automaticamente. Tá esse preço aqui em cima, meio alto né, mas com o cupom sai bem mais barato. Clique em comprar agora. Escolha a cor do aparelho, branco, preto. Recomendo pagar pelo seguro de envio, se for extraviado a Banggood e devolve o seu dinheiro né, mas eu nunca tive esse tipo de problema, então eu nem deixo marcado. Seguro de tela quebrada não vira, então pode desmarcar também e a gente economiza mais ainda. Descendo, você escolhe a forma de pagamento, cartão de crédito, Paypal, se não tiver aparecendo a opção de boleto galera, tira esse brinde aqui do carrinho de compras que aí já aparece, beleza? Mais abaixo é onde a gente aplica o cupom de desconto, é só colar o cupom que copiamos lá no BangPromo. E olha o descontaço galera, é mais de 700 reais. Depois é só finalizar a compra, confere aí se o seu endereço tá certinho, com o número da residência principalmente né, o CEP e tal. Assim que o seu pedido for postado pela Banggood, você recebe o código de rastreamento no e-mail, aí é só acompanhando a entrega até chegar na sua casa. Se tiverem mais alguma dúvida aí, é só me informar nos comentários que eu ajudo, beleza? Valeu galera! Até a próxima! Tchau!